Ant, formiga Ant, formiga Bear, urso Cat, gato Cat, gato Dog, cow Cow, 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 cow Box, reposa Box Reposa Box Reposa Box Reposa Frog 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 Dog Rã Ors Cavalo Orse Cavalo Orse Cavalo Orse Cavalo Lion lion mouse mouse ant ant bear urso cat cat dog cow 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 fox reposa fox frog rã frog rã horse cavalo horse cavalo lion 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 mouse rat mouse rat pig porco pig porco pig porco puppy cachorro puppy cachorro puppy cachorro puppy cachorro rabbit 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 qually tiger 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 zoo pets chers erel chores choro ch lá chile 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 Classroom, sala de aula, classroom, sala de aula, book, livro, book, livro, book, livro, clock, relógio, clock, relógio. clock, relógio, clock, relógio, desk, mesa, desk, mesa, desk, mesa, door, porta, door, porta, door, porta, door, porta, pig, porco, pig, porco, puppy, cachorro, puppy, cachorro, rabbit, coelho, rabbit, coelho, tiger, tigre, tiger, tigre, zoo, jardins lógico, zoo, jardins lógico, classroom, sala de aula, classroom, sala de aula, classroom, sala de aula, book, livro, book, livro, clock, relógio, clock, relógio, clock, relógio, desk, mesa, desk, mesa, desk, mesa, door, porta, door, porta, plour, chão, plour, chão, plour, flor, plour, flor, plour, flor, plour, pelour, flower,², Friend. Amiga. Lesson. Lição. Lissão. Lesson. Lesson. Lissão. Chalk. Giz. Chalk. Giz. Chalk. Giz. Chalk. Giz. Student. Aluna. Student. Aluna. Student. Aluna. Student. Aluna. Chair. Cadeira. Chair. Cadeira. Chair. Cadeira. Chair. Cadeira. Body. Corpo. Body. Corpo. Body. Corpo. Body. Corpo. And. Mão. And. Mão. And. Mão. And. Mão. Bingo. Dedo. Dedo. Bingo. Dedo. 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 Finger. Dedo. 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 Blower. Chão. Blower. Chão. Flower. Flor. Blower. Flour. Friend Amiga Friend Amiga Lesson Lição Lesson Lição Chalk Gis Chalk Gis Student Aluna Student Aluna Chair Cadeira Chair Cadeira Body Corpo Body Corpo And Mão And Mão Bingo Dedo Bingo Dedo Arm Braço Arm Braço Arm Braço Arm Braço Leg Leg Berna Leg Berna Leg Berna Leg Berna Foot B Foot Be Foot Be Foot Be Eye. Olho. Eye. Olho. Nose. Nariz. Nose. Nariz. Nose. Nariz. Nose. Nariz. Ear. Olho. Ear. Olho. Mouth. Bóca. Mouth Boca Mouth Boca Mouth Boca Neck Pescoço Neck Pescoço Neck Pescoço Neck Pescoço Ood Comida Ood Comida Ood Comida Ood Comida Beath Carn Beath Carn Beath Carn Beath Carn Arm Braço Arm Braço Leg Perna Leg Perna Put Put Pé Pé Eye Olho Eye Olho Nose Nariz Nose Nariz Ear 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 Oralha Mouth Boca Mouth Boca Neck Pescoço Neck Pescoço Food Food Comida Food Comida Beath Carne Beath Carne Bread Pão Bread Pão Bread Pão Bread Pão Candy Doces Candy Doces Candy Doces Chicken Frango Chicken Frango Chicken Frango Chicken Frango Egg Ovo Egg Ovo Egg Ovo Pish Pais 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 Jam Geleia Jam Geleia Jam Geleia Jam Geleia Geleia Rice Erroj Rice Erroj Sugar Açúcar Sugar Açúcar Sugar Açúcar Sugar Açúcar Water Water Águ Water Water Águ Water Water Águ 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 Candy Candy Doces Doces Chicken Chicken Frango Frango Egg Egg Ovo Egg Ovo Egg Ovo Pais Açúcar Açúcar water, água, water, água milk, lights, milk, lights milk, lights, milk, lights open, abrir, open, abrir open, abrir, open, abrir close, perto, perto close, perto close, perto come, venha come, venha come, venha go, vai go, vai go, vai look, veja look, veja look, veja veja vejo vejo watch vir listen listen say dizir say say dizer say dizer dizer milk late milk late milk late open ws open 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 americano bis silencio abrir open open abriu look, veja see, vejo watch, ver listen, ouço say, dizer tell, contar tell, contar tell, contar tell, contar fit, sentar fit, sentar fit, sentar fit, sentar stand, ficar de pé stand, ficar de pé stand, ficar de pé begin, inicio begin, inicio start start, começar start, começar call, call call, liga call, liga call, liga call, liga do faz do faz do faz do faz help help socorro no know conhecer know conhecer know conhecer know conhecer make make faço make faço make faço make faço faço tell 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 contar sit sit sentar sit sentar stand ficar de pé stand ficar de pé ficar de pé begin inicio begin inicio start start começar start começar começar call ligar call ligar do faz do faz help help socorro help socorro help know conhecer know conhecer make faço make faço faço dez watts dez watts dez watts dez watts boil ferver boil ferver boil ferver boil ferver bake assar bake assar bake assar bake assar fry fritar fry fritar fry fritar fry fritar want quer want quer want quer want quer have 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 tears have tears have tears buy comprar buy comprar buy comprar buy comprar wake caminhar wake caminhar wake caminhar wake caminhar run cor run cor run cor run cor jump saltar jump saltar jump saltar jump saltar 10 watts 10 watts watts boil ferver boil ferver bake bake assar bake assar fry fritar fry fritar want quer want quer ter tur tur ter izon oxen quiver ut Comprar Buy Comprar Wake Caminhar Wake Caminhar Run Corre Run Corre Jump Saltar Jump Saltar Dance Densa Dance Densa Dance Densa Densa Lay Tock Lay Tock Lay Tock Play Tock Catch Pogás Catch Pogás Catch Pogás Catch Pogás Sing Sing Cantar Sing Cantar Sing Sing Cantar Swim Nadar Swim Nadar Swim Nadar Swim Nadar Cart Cut 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 draw touch touch fry choro dance 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 play play toque catch catch bugar catch bugar sing 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 swim nadar swim nadar cut cortar cut cortar draw desenhar draw desenhar touch 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 tocar fry choro fry choro like like gustar like gustar bank obrigado bank 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 meet Conhecer. Mead. Conhecer. Mead. Conhecer. Conhecer. Wash. Lavar. Wash. Lavar. Wash. Lavar. Wash. Lavar. wear, vestem ply, mosca wait stop die morreres tie gravata tie gravata live viver live viver live viver live viver bank 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 meet 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 conhecer wash 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 lavar wash lavar wear wear vestem wear vestem fly fly mosca wait esperar wait esperar stop 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 pad die morreres die morreres tie tie gravata tie gravata live viver live viver after depois de depois de depois de after depois de depois de again again buy buy down 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 early cedo out 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 very 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 when 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 where 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 once where once Where. Onze. After. Depois de. After. Depois de. Again. Novamente. Again. Novamente. By. Por. By. Por. Down. Baixa. Down. Baixa. Early. Cedo. Early. Cedo. Now. Agora. Now. Agora. Out. Fora. Out. Fora. Very. Muito. Very. Muito. When. Quando. When. Quando. Where. Onze. Where. Onze. At. A. At. A. At. A. At. A. In. 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 A. In. A. On. On. A. On. A. On. A. On. Happy. Fleece. happy fleece happy fleece happy fleece glad fleece glad fleece glad fleece glad fleece glad fleece Nice Legal Nice Legal Legal Nice Legal Cold Frio Cold Frio Cold Frio Cold Frio Cool Legal Cool Legal Cool Legal Cool Legal Aught Kint Aught Kint Aught Kint Aught Kint Warm Quiluroso Warm Quiluroso Warm Quiluroso Warm Quiluroso At A At A In In A A On A On A On A Happy Fleece Happy Fleece Glad Glad Feliz Glad Feliz Nice Legal Nice Legal Cold Frio Cold Frio Cool Cool Legal 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 Aught Quente Aught Quente Warm 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 Que Luroso Sweet Doce Sweet Doce Sweet Doce Sweet Doce Doce Sweet Doce Big 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 Grande Big Small Small Pequeno Small Pequeno Small Pequeno Pequeno Clean Limpar Limpo Clean Limpar Limpo Clean Limpar Limpo Clean Limpar Limpo Dirty Sujo Dirty Sujo Dirty Sujo Dirty Sujo Dry Seco Dry Seco Dry Seco Dry Seco Wet Molhado Wet Molhado Wet Molhado Wet Molhado Velozes Fast Velozes Fast Velozes Fast Velozes Slow Lento Slow Lento Slow Lento Slow Lento Good 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 What Good 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 Sweet Doss Sweet Doss Big Grand Big, grande. Small, pequeno. Small, pequeno. Clean, limpar limpo. Clean, limpar limpo. Dirty, sujo. Dirty. Sujo. Dry, seco. Dry, seco. Wet, molhado. Wet, molhado. Fast, velozes. Fast, velozes. Slow, lento. Slow, lento. Good, boa. Good, boa. Bad, mau. Bad, bad. Bad, mau. Bad, mau. Hard, difícil. Hard, difícil. Hard, difícil. Hard, difícil. easy, fácil easy, fácil high, alto, high, alto high, alto, low, baixo low, baixo long, long long, long long, long short baixo short, baixo short, baixo short, baixo old, velho old, velho old, velho old, velho young, jovem young, jovem young, jovem young, jovem poor, popped poor, popped poor, popped poor, popped bad, mau bad, mau hard, difícil hard, difícil easy, fácil easy, fácil easy, fácil high, alto high, alto high, alto low, baixo low, baixo long, low long, long long, long long, long short, baixo short, baixo väldigt, hinaus young, jovem, young, jovem poor, popped, poor, popped rich, rico, rich, rico rich, rico, rich, rico color, cor, color color, cor, color color, cor, color green, verde, green verde, green, green verde, red vermelho, red vermelho, red vermelho, red vermelho yellow, amarelo yellow, amarelo yellow, amarelo black, preto black, preto black, preto black, preto blue, azul blue, azul blue, azul blue, azul dolphin corfinho dolphin corfinho dolphin corfinho elephant 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 Goat 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 Rich Rico Rich Rico Color Cor Color Green Verde Green Verde Red Vermelho Red Vermelho Yellow Amarelo Yellow Amarelo Black Preto Black Preto Blue Blue Azul Blue Azul Dolphin Elephant Goat Duck Duck Snake Serpente Shoulder Thumb Thumb Tooth Dente Stomach Stomach Kneel Kneel Back Back Serpente Chest Peito Chest Peito Shoulder Ombro Shoulder Ombro Thumb Toe Toe Thumb Toe 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 Tooth Stomach, estômago, kneel, joelho, kneel, joelho, back, de volta, back, de volta, elbow, cotovelo, elbow, cotovelo, elbow, cotovelo, elbow, cotovelo, job, trabalhos, job, trabalhos, job, trabalhos, job, trabalhos, doctor, médico, doctor, médico, doctor, médico, nurse, enfermeira, nurse, enfermeira, nurse, nurse, enfermeira, dentist, dentista, dentist, dentista, dentist, dentista, dentista, teacher, professor, teacher, professor, teacher, teacher, professor, police officer, policial, police officer, policial, police officer, policial, police officer, policial, firefighter, 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 family, 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 family Father, Pai, father, Pai, father, Pai, father, Pai. Elbow. Cotevelo. Elbow. Cotevelo. Job. Trabalho. Job. Trabalho. Doctor. Médico. Doctor. Médico. Nurse. Enfermeira. Nurse. Enfermeira. Dentist. Dentista. 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 Teacher. Professor. Teacher. Professor. Police officer. Policial. Police officer. Policial. Firefighter. Bombeiro. Firefighter. Bombeiro. Family. Família. Family. Família. Father. By. Father. By. Mother. May. Mothe MÊ Mothe MÊ 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 Parents Be Enterprise Parents Be Rap Parents Be Rapid Parents Begli Grandfather e-vô Grandfather e-vô Grandfather e-vô Grandfather e-vô Grandmother e-vô Grandmother e-vô Grandmother e-vô Grandmother e-vô Daughter Son aunt tia aunt tia aunt tia aunt tia uncle tio uncle tio uncle tio uncle tio nephew sobrinho nephew sobrinho nephew sobrinho nephew sobrinho knees sobrinha knees sobrinha Sobrinha Mother Mãe Mãe País País Grandfather Avô Grandmother Avô Daughter Filha Daughter Filha Son Filho Son Filho Aunt Tia Aunt Tia Uncle Tio Uncle Tio Nephew Sobrinho Nephew Sobrinho Knees Sobrinha Knees Sobrinha Bag Bag Vosa Bag Vosa Bag Vosa Vosa Pencil Lapis Pencil Lapis Pencil Lápis Lápis Pencil Lápis Ruler Régua Ruler Régua Ruler Régua Ruler Régua Eraser Eraser Apagador Eraser Apagador Eraser Eraser Apagador Notebook Caderno Notebook Caderno Notebook Caderno Notebook Caderno Scissors Tesour Tesouras Scissors Tesouras Scissors Tesouras 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 Glue Gleio Cola Gleio Cola Gleio Cola Cola Breakfast Café da manhã Breakfast Café da manhã Breakfast Café da manhã Breakfast Café da manhã lunch, almoço, dinner, chantar, dinner, chantar, dinner, chantar, dinner, chantar, bag, bolsa, bag, bolsa, pencil, lápis, pencil, lápis, ruler, régua, ruler, régua, eraser, apagador, eraser, apagador, notebook, caderno, notebook, caderno, scissors, tesouras, scissors, tesouras, glue, cola, glue, cola, breakfast, café da manhã, breakfast, café da manhã, lunch, almoço, lunch, almoço, dinner, chantar, dinner, chantar, kitchen, cozinha, kitchen, cozinha, kitchen, cozinha, pork, carne de porco, pork, carne de porco, pork, carne de porco, pepper, pimenta, pepper, pimenta, pepper, pimenta, pepper, pimenta, vegetable, vegetal, vegetable, 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 sandwich, sanduíche, 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 darf, orc, darf, orc, darf, orc, darf knife, faca, knife, faca, knife, faca knife, faca, plate, placa, plate, placa plate, placa, plate, placa clothes, gompers, clothes, gompers, clothes gompers, clothes, gompers cap, bonnet, cap, bonnet, cap, bonnet kitchen, cozinha, kitchen, cozinha pork, carne de porco, pork, carne de porco pepper, pimenta, pepper, pimenta vegetable, vegetal, vegetable, vegetable vegetable, vegetal sandwich, sanduíche, sanduíche, sanduíche Fork Darf Fork Darf Knife Faca Knife Faca Plate Placa Plate Placa Clothes Clothes Cab Bonnet At Chapeu At Chapeu At Chapeu At Chapeu Boots Chutairas Boots Chutairas Boots Chutairas Boots Chutairas Jacket 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 Pants 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 Galsah Skirt Sair 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 Skirt Sair Skirt Sair Skirt Sair Bicycl Camisa Bicycle 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 Bicicleta Soccer Futebol Baseball 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 Volleyball 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 At Chapeu At Chapeu Boots Chuteiras Boots Chuteiras Jacket Joquita Jacket Joquita Pants Calça Pants Calça Skirt Saia Skirt Saia Shirt Camisa Bicycle Bicicleta Bicycle Bicicleta Soccer Soccer Futebol Soccer Futebol Baseball Vesibol Baseball Vesibol Vesibol tênis, study, estude, study, estude, study, estude arrive, chegar, arrive, chegar, arrive, chegar finish, terminar, finish, terminar, finish, terminar, finish terminar, point, ponto, point, ponto, point, ponto teach, ensinar, teach, ensinar, teach, ensinar, teach learn, aprender, learn, aprender learn, aprender, learn, aprender ask, pergunte, ask, pergunte, ask, pergunte, ask, pergunte answer, responda, answer answer, responda answer, responda read, lir, read, lir, read, lir tênis, 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 tênis study, estude, study, estude arrive, chegar, arrive, chegar, arrive, chegar finish, terminar, finish, terminar, finish, terminar point, ponto, point, ponto teach, teach, ensinar, teach, teach, ensinar teach, ensinar, learn, learn, aprender, learn, aprender Ask. Pergunte-se. Ask. Pergunte-se. Answer. Responda. Answer. Responda. Read. Lir. Read. Lir. Speak. Falar. Speak. Falar. Speak. Falar. Speak. Falar. Talk. Conversa. Talk. Conversa. Talk. Conversa. Talk. conversa write escrever write escrever write escrever write escrever think pensar think pensar think pensar think pensar understand compreendo understand compreendo understand compreendo understand compreendo praise elogio praise elogio praise elogio praise elogio rest descansar rest descansar rest descansar rest descansar try experimentar use use ring speak 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 talk talk conversa talk conversa write write escrever think pensar think pensar understand compreendo understand compreendo praise elogio praise elogio rest rest descansar rest descansar try experimentar try experimentar use use usar use usar ring anel ring anel cook cozinhar cook cozinhar cook cozinhar cook cozinhar chop costoleta chop costoleta chop costoleta chop costoleta pill preenchis pill preenchis pill preenchis pill preenchis drink bebida drink bebida drink bebida drink bebida eat comer eat comer eat comer need precisar need precisar need precisar need precisar count contagem count Contagem Count Contagem Pay Pergar Pay Pergar Pay Pergar Pergar Change Mudança Change Mudança Change Mudança Change Mudança Give Dar Give Dar Give Dar Give Dar Cook Cozinhar Cook Cozinhar Chop Costeleta Chop Costeleta Fill Preencher Fill Preencher Drink Bebida 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 Eat Comer Eat Comer Need Precisar Need Precisar Count 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 Contagem Pay Pagar Pay Pagar Change Mudança Change Mudança Give Dar Give Dar Get Get Pega Get Pega Get Pega Get Pega Borrow Pedir emprestado Borrow Pedir emprestado Borrow Pedir emprestado Borrow Pedir emprestado sell, vender, sell, vender, sell, vender, sell, vender, enjoy, apreciar, enjoy, apreciar, enjoy, apreciar, paint, pintura, paint, pintura, paint, pintura. Invite, convite, 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 invite, convite, find, encontrar, find, encontrar, find, encontrar, pole, puxar, pole, puxar, pole, puxar, pole, puxar, empurrado, 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 puxar Leva. Get. Pegue. Get. Pegue. Borrow. Pedir emprestado. Borrow. Pedir emprestado. Sell. Vender. Sell. Vender. Enjoy. Apreciar. Enjoy. Apreciar. Paint. Pintura. Paint. Pintura. Invite. Convite. Invite. Convite. Convite. Find. Encontrar. Find. Encontrar. Pole. Puxar. Pole. Puxar. Push. Empurrar. Push. Empurrar. Take. Leva. Take. Leva. Break. Pausa. Break. Pausa. Break. Pausa. Switch. Interruptor. Switch. Interruptor. Switch. Interruptor. Switch. Interruptor. Turn. Virar. Turn. Virar. Turn. Virar. Turn. Virar. Follow, ceg Shout, gritar Shout, gritar Shout, gritar Shout Gritar. Feel. Sentir. Feel. Sentir. Feel. Sentir. Feel. Sentir. Excuse. Com licença. Excuse. Com licença. Excuse. Com licença. Com licença. Esperança. 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 Worry. Preocupação. Worry. Preocupação. Worry. Preocupação. Worry. Preocupação. Love. Amor. Love. Amor. Love. Amor. Break. Pausa. Break. Pausa. Switch. Interruptor. Switch. Interruptor. Turn. Virar. Turn. Virar. Follow. Segue. Follow. Segue. Shout. Gritar. Gritar. Feel. Sentir. Feel. Sentir. Com licença. Excuse. Com licença. Hope. Esperança. Hope. Esperança. Worry. Preocupação. Preocupação. Worry. Preocupação. Love. Amor. Love. Amor. Ate. Ódio. Ate. Ódio. Ate. Ódio. Ate. Ódio. Smile. Sorriso. Smile. Sorriso. Smile. Sorriso. Laugh. Rir. Laugh. Rir. Laugh. Rir. Laugh. Sleep. Dormir. Sonhe. Sonho. Sonhe. Sonho. check verifica verifica brush drive dirigir drive dirigir drive dirigir visit visita visit visit visita visit visita work 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 Ate, ódiam, smile, sorriso, smile, sorriso, laugh, rir, laugh, rir. Sleep, dormir, sleep, dormir, dream, sonho, dream, sonho, check, verifica, check, verifica. Brush, escova, brush, escova, drive, dirigir, drive, dirigir. Visit, visita, visit, visita. Work, trabalhos, work, trabalhos. Kill, mate, kill, mate. Kill, mate. Keep, mantir, keep, mantir, keep, mantir. Miss, senhorita. Miss, senhorita. Miss, senhorita. Miss, senhorita. Pick. Escolher. Pick. Escolher. Pick. Escolher. Pick. Escolher. Passar Show Exposição Show Exposição Show Exposição Show Exposição Set Conjunto Set Conjunto Set Conjunto Set Conjunto Carry Transportar Carry Transportar Carry Transportar Carry Transportar Mail Enviar Mail Enviar Mail Enviar Mail Enviar Kill Kill Mate Kill Mate Keep Manter Keep Manter Miss Senhorita Miss Senhorita Pick Pick Escolher Pick Escolher Put Colocar Put Colocar Pass Passar Pass Passar Show Exposição Show Show Exposição Show Exposição Set Set Conjunto Set Conjunto Conjunto Carry Transportar Carry Transportar Mail Enviar Mail Enviar Send Mandar Send Mandar Send Mandar Send Mandar Move Muder Move Muder Move Muder Move Muder Stay Fique Stay Fique Stay Fique Stay Fique Old Aguarde Old Aguarde Old Aguarde Old Aguarde Fall Outono Fall Outono Fall Outono Outono Low Golpe Low Golpe Low Golpe Low Golpe Grow Cres 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 Grow Cres 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 Brown Castanho Brown Castanho Brown Castanho Gray Gray Cinzento Gray Cinzento Gray Cinzento Gray Cinzento Purple Rocha Purple Rocha Purple Rocha purple rocha send mandar send mandar move mover move mover stay fique stay fique hold aguarde hold aguarde fall outono fall outono low golpe low golpe grow crescer grow crescer brown castanho brown castanho gray cinzento gray cinzento purple rocha purple rocha feeling sentindo-me feeling sentindo-me feeling sentindo-me feeling sentindo-me angry bravo angry bravo angry bravo sad sad trisht sad trisht sad trisht sad trisht sorry desculpa sorry desculpa tem desculpa desculpa weather clima weather clima weather clima weather clima windy Windy, ventoso Windy, ventoso Cloudy, nublado Cloudy, nublado Cloudy, nublado Cloudy, nublado Sour, azidar Salty, salgado salty, salgave, salty, salgave, salty, salgave, bitter, amarbo, bitter, amarbo, bitter, amarbo. Feeling, sentindo-me, feeling, sentindo-me, angry, bravo, angry, bravo, sad, triste, sad, triste, sorry, desculpa, sorry, desculpa, weather, clima, weather, clima. Windy, ventoso, windy, ventoso, cloudy, nublado, cloudy, nublado, sour, azidar, sour, azidar, salty, salgave, salty, salgave, bitter, amarbo, bitter, amarbo, alone, sozinho, alone, sozinho, alone, sozinho, alone, sozinho, beautiful, lindo, beautiful, lindo, beautiful, lindo, beautiful, lindo, Pretty, pretty, bonita, pretty, bonita, pretty, bonita, pretty, bonita, ugly, feio, Ugly Feio Ugly Feio Ugly Feio Hungry Co-fom Hungry Co-fom Hungry Co-fom Hungry Co-fom Bowl Cheio Bowl Cheio Bowl Cheio Bowl Cheio Expensive Caro Expensive Caro Expensive Caro Expensive Caro Cheap Vratu Cheap Vratu Cheap Vratu Cheap Vratu Cheap Vratu Present 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 alone, sozinho, alone, sozinho beautiful, lindo, beautiful, lindo pretty, bonita, pretty, bonita ugly, feio, ugly, feio hungry, cofom, hungry, cofom bowl, sheio, bowl, sheio expensive, caro, expensive caro cheap, verato cheap, verato absent, ausent absent, ausente present, present present, presente great, ótimo great, ótimo great, ótimo great, ótimo quick, rápido quick rápido quick rápido quick rápido right, certo, right, certo, right, certo, right, certo, round, volta, round, volta, round, volta, round, volta, ill, eu vou, ill, eu vou, ill, eu vou, sick, doente, sick, doente, sick, doente, sick, doente, just, somente, just, somente, just, somente, just, somente, Seguro 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 Thirsty Com sede Com sede Com sede Com sede Com sede Thick Grosso Thick Grosso Thick Grosso Thick Grosso Great Ótimo Great Ótimo Quick Rápido Quick Rápido Right Certo Right Certo Round Volta Round Volta I'll Eu vou Ill Eu vou Sick Doente Sick Doente Just Just Somente Just Somente Safe Seguro Safe Seguro Thirsty Com sede Thirsty Thirsty Com sede Thick Grosso Thick Grosso Thin 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 Weak 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 Strong Fort Strong Fort Strong Strong Fort Bells Ambos Ambos Bells Ambos Bells Ambos Across Através Across Através Across Através Através Around Por aí Around Por aí Around Por aí Backward Para trás Backward Para trás Behind Atrás Behind Atrás Behind Atrás Maybe Maybe Talvez Maybe Talvez Maybe Talvez Talvez Maybe Talvez Maybe Talvez Talvez Thin Thin Weak Weak Strong Strong Fort Both Ambos Across Através Across Através Around Por aí Around Por aí Backward Para trás Backward Para trás Behind Atrás Behind Atrás Maybe Talvez Maybe Talvez Never Nunca Never Nunca By Up To Maybe Up O que é isso?